Oi gente, tudo bem? Tô vindo aqui só pra dar um update, né? Vindo do futuro, porque esse vídeo já foi gravado alguns dias atrás, mas dei uma olhada no Google aqui e achei tão interessante que eu resolvi gravar de novo. Só essa parte e vou adicionar outro vídeo. É sobre o dicionário informal, né? O site é www.dicionarioinformal.com.br. O tema do vídeo é o perdão e o que eu achei que é, o significado do perdão eu achei interessantíssimo, vou adicionar meu vídeo. O perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, essas são as definições do perdão, achei muito interessante e resolvi acrescentar aqui como um extra. Pra já, é nessa que eu vou. Olha que lindo, essa aqui é a minha nova bebê, né? Comprei hoje por 10 coroas dinamarquesas e já replantei aqui no vazinho. Vocês não conseguem ver, mas eu replantei. Ficou linda e é nessa que eu vou. Skull! Quem segue meu canal já sabe que eu tenho muitos problemas pra dormir, insônias, depressão e eu gostaria de falar hoje sobre o perdão e qual foi e qual tem sido essa experiência diferente na minha vida. Durante muito tempo eu me culpei por coisas que eu fiz quando eu era criança, por coisas que aconteceram na minha vida. Na adolescência, eu tive uma iniciação muito precoce e a minha vida toda foi regrada a esconder as coisas de pessoas mais adultas, porque eu tinha medo de que me culpassem, eu tinha medo de que tudo desse errado e eu sempre tive muito, muito, muito medo. E eu fui uma adolescente muito rebelde, eu fui uma adolescente que causei demais e fico feliz que as pessoas mudam, fico feliz que com o tempo todo mundo é capaz de mudar. E sobre o tempo, quando você sai do Brasil e vai pra outro país, independente de qual país seja, muita coisa acontece. São seis anos e nove meses de acontecimentos, muitas coisas inevitáveis, houveram nascimentos de pessoas novas que nem sabem da minha existência e que eu não tenho qualquer afeto ou contato, porque nunca vi, e elas também nunca me viram, filhos das minhas primas nasceram, algumas primas engravidaram, casaram, separaram, casaram de novo e a família começou a crescer muito, né? As minhas primas casando, vieram novos familiares, hoje mesmo o filho do meu tio nasceu, o bebê, então muita gente nova entrou e começou a fazer parte da minha família, mas ao mesmo tempo, quando eu saí do Brasil, eu deixei de fazer parte, eu deixei de estar conectado e eu deixei de estar lá. Então, essa nova geração que veio, não sabem nem quem eu sou, talvez, não sei se eles falam ou se eles mostram algumas fotos, mas basicamente eles não me conhecem e houveram muitas perdas de amigos, houveram muitas perdas de familiares, houveram perdas que foram mais difíceis pra mim, outras que nem tanto, que já estavam um pouco à espera, mas quando você não tem, quando você não sabe lidar com o perdão e quando você é muito casca grossa e tem... Quando você é difícil de lidar, as coisas ficam mais complicadas e isso também interfere, faz parte da... Quando você vai numa terapia e você reclama que você só não consegue dormir e o psicólogo começa a te encher de perguntas, você vê que tem uma conexão muito forte com o seu passado, tem uma conexão muito forte com as coisas que aconteceram na sua vida. Eu vou dar um exemplo, que é a minha prima Fernanda e a gente cresceu juntos, né? A diferença de idade é de dois anos, a gente cresceu juntos, a gente estudou juntos e ela sempre soube... Quer dizer, acho que ela sempre soube que eu era gay, mas quando ela ficou sabendo mesmo por mim, ela soube guardar esse segredo muito bem e a gente sempre teve uma união muito legal, até que então, quando eu completei meus 17 para os 18 anos, a gente brigou e deveria ter sido apenas uma briga de primos, aquela briga boba, idiota, que acaba com todo mundo se abraçando, sorrindo e curtindo de novo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito... Eu não tô achando a palavra agora. Sempre fui uma pessoa muito... Não é complicada. Eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, do ponto de nunca dar o braço a torcer e sempre esperar do próximo surgir o primeiro pedido de desculpa, o primeiro pedido de perdão. E isso fez com que a gente tivesse longos anos sem contato algum, tanto que aconteceu quando eu tinha entre os meus 17 e 18 anos. Aos 19 anos de idade eu fui pra Portugal e somente há dois anos a gente voltou a conversar. E foi muito lindo, porque foi uma pessoa que cresceu comigo, foi uma pessoa que fez parte da minha vida e fico muito grato que ela se tornou uma mulher maravilhosa, incrível, forte, casada, vive sozinha, realizando dia a dia os seus sonhos e que teve um coração lindo e que pôde me perdoar, pôde aceitar os meus pedidos, pôde aceitar os meus pedidos de desculpa. E eu senti uma paz tão grande quando ela me perdoou, eu senti uma paz tão grande quando a gente voltou a conversar, porque ela fez parte da minha infância, ela cresceu comigo e eu queria muito que ela fizesse parte também dessa nova fase da minha vida. Mas se eu não desse o braço a torcer, se eu não mandasse uma mensagem pra ela, isso nunca ia acontecer. Houveram perdas na nossa família, aonde por conta de eu nunca dar o braço a torcer e por conta de eu ser desse jeito, over, né? Acabou. E eu não faço a mínima ideia se ela me perdoaria ou não, se eles me perdoariam ou não, mas houveram perdas na minha vida que eu demorei, né? Eu demorei, foi muito tarde e morreu, acabou. Quando a gente tem tempo, quando a gente tem a vida, quando a gente acorda, a gente não tem que deixar pra amanhã uma coisa que a gente pode fazer hoje. E o pedido de perdão que eu dei pra ela foi uma coisa tão libertadora pra mim que nos meus cinco anos de Portugal, nos cinco anos que eu passei sem contato com ela, eram coisas que eu achava que, tipo, tô vivendo a minha vida, tô na Europa, tô viajando, tá tudo ok. Eu não preciso disso. Mas quando a gente voltou a conversar e quando esse pedido de perdão aconteceu, uma parte de mim que tava muito pesada, sabe? Parecia que eu tava respirando, assim, em paz, em plena paz. E eu voltei a conversar com várias pessoas que eu tinha deixado de conversar. Eu tentei pedir perdão pra várias pessoas que eu agia errado quando eu tinha 17 anos. Algumas me perdoaram, outras nunca mais voltaram a falar comigo. Mas o importante é que, até mesmo as que não quiseram conversar comigo, eu mandei e-mails e dando todos os meus contatos. Mais um peso saiu das minhas costas e foi um extra, sabe? Se eu tinha uma mala cheia de pedras e de tijolos, eu consegui fazer, eu consegui remover e eu consegui respirar um pouquinho mais. E cada dia que passa na terapia, cada dia que passa conversando com os terapeutas, os psicólogos, eles vão me ajudando a tirar peso por peso até chegar um dia onde eu acredito que eu vou conseguir descansar e deitar e dormir e relaxar. De verdade. Eu tento não fazer vídeos tristes, eu tento não chorar na frente da câmera. Às vezes a lágrima fica ali, querendo sair, e eu fico segurando, travando. Mas eu acho que quando você tem uma plataforma online, quando você tem o direito de fala, eu tenho só 390 inscritos, que pra mim é um número maravilhoso. E se eu puder conversar, se eu puder trocar ideia, se eu puder compartilhar uma experiência com uma pessoa que seja, pra mim já é gratificante. E eu ganho dia quando eu recebo comentários, eu ganho dia quando vocês escrevem alguma mensagem de força. E eu gostaria só de conversar e desabafar que quando eu descobri o que era o perdão, quando eu descobri o que era o verdadeiro sentido de me perdoa, me desculpa, o verdadeiro sentido de ter a coragem de pedir desculpa por um erro que eu cometi. Ninguém além de mim cometeu. Isso foi tão maravilhoso que eu comecei a me sentir cada vez mais em paz. E eu gostaria só de compartilhar isso. E já que eu expus ela, quero agradecer muito você, Fernanda. Jéssica Fernanda. Porque você me perdoou, você agiu como um adulto. A gente ficou sem conversar, se eu não me engano, durante 7 anos. E mesmo assim, depois do meu pedido de desculpa, depois do meu pedido de perdão, parecia que a nossa conexão voltou assim, olha, rapidamente. Tanto que a gente já desabafou em lives, em conversas privadas. E é como se você estivesse mesmo do meu lado. Porque eu pude conversar com você e pude contar coisas que aconteceram na minha vida. Coisas boas, coisas nem tão assim. Mas aquela conexão gostosa de primos, ela continua. Então, se você tem a mágoa ou ressentimento com alguma pessoa que fez parte do seu passado, mas que foi uma pessoa muito... Que esteve do seu lado durante uma fase da sua vida. E que vocês deixaram de conversar. E por conta de um orgulho besta, idiota, vocês pararam de conversar. Eu acho que nunca é tarde pra você mandar uma mensagem. Nunca é tarde pra você ligar. E nunca é tarde pra você dar o braço a torcer, pedir desculpa, pedir perdão. Sentar pra conversar. Eu acho mais lindo quando as pessoas voltam a ter esse contato. Do que você simplesmente deixar de lado uma história linda do seu passado. E...